Olá a todos, é isso mesmo, essa campanha visa trazer um pouco mais de doçura para a vida de quem enfrenta o amargo sofrimento de todo tipo de câncer, principalmente os pacientes atendidos aqui na Unacom em Poços de Caldas. Ao meu lado a Cláudia Regina, idealizadora do projeto União Rosa, que vai falar um pouco mais para a gente sobre essa campanha, é a arrecadação de chocolate, é isso mesmo, para o que eu estou falando aqui, para deixar um pouco mais doce a vida desses pacientes. É isso aí, a gente pelo segundo ano consecutivo está fazendo essa campanha de arrecadação de chocolate, no caso a gente tem arrecadado caixinhas de chocolate bis, que tem um custo mais em conta, a caixinha vem com 20 unidades, então a gente pode abrir essa caixinha, diluir, fazer vários saquinhos, e a gente distribui pela oportunidade da Páscoa aqui na Oncologia para os pacientes que passarem aqui. E são muitos pacientes, né Cláudia? São muitos, no ano passado a gente fez 496 saquinhos, né, e a gente aproveitou que a gente recebeu muitos bis, depois desses saquinhos a gente usou também para distribuir durante a comemoração dos Dia das Mães, a gente passou uma semana entregando bis pelo Dia das Mães, no Dia dos Pais também a gente fez uma mensagem apropriada aos pais, também usamos os bis, então é um tipo de campanha que a maioria das pessoas podem participar, porque tem um custo baixo, e que você pode pensar em casa, ah, mas isso não quer dizer muita coisa, isso traz sorriso para os pacientes, isso traz um pouquinho de alegria, eles se sentem cuidados, queridos, e podem receber esse carinho que a pessoa lá de casa deixou aqui. Para quem quiser participar da campanha, como faz? Pode entregar aqui, na Oncologia, né, na unidade da Unacom, aqui da Santa Casa, de Poços de Caldas, pode entrar em contato através do telefone, que é 99133 4066, que é o nosso telefone, pode entrar através da página do Facebook, do União Rosa, entrar em contato também, a gente recolhe. Ok Cláudia, muito obrigado pelas informações, viu? Com imagem de Márcio Pinto, Matheus Luiz, para o Plano Notícias. Obrigado.